Fizeram uma casa de palha nos confins da roça para eu morar Nos fundos tem uma latada com uma trepadeira de maracujá Do lado tem uma escola de samba e do outro lado uma gavieira E vem de onde mora uma pequena que é o tipo da morena brasileira Ai, 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 como é bom na roça se vê em tempo de pé Uma casa de sartê Ai, 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 como é bom na roça se vê em tempo de pé Uma casa de sartê E quando a festival na roça toda a gavieira é um paraíso leitor E o boêmio que dança descalço conta um segredinho para o seu amor O Zé da Venda tocando zampona canta desafio com o Chico Pareira E sob a lua que ilumina a roça esquece o que sofre na minha vida inteira Ai, 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 como é bom na roça se vê em tempo de pé Uma casa de sartê Ai, 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 como é bom na roça se vê em tempo de pé Uma casa de sartê Ai, 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 como é bom na roça se vê em tempo de pé Uma casa de sartê Ai, 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 como é bom na roça se vê em tempo de pé Uma casa de sartê Ai, 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 como é bom na roça se vê em tempo de pé Uma casa de sartê Uma casa de sartê Uma casa de sartê